Porém, ele disse, traz pois agora farinha e deitou-a na panela e disse, tirai de comer para o povo, então não havia mal nenhum na panela. Amém, amadas? Pode-se assentar no mesmo espírito de adoração ao Senhor. Como eu disse, lendo a palavra, parece que não entendemos em se levantar, tomar esta posição. Mas vamos no texto para entender o que Deus quer falar conosco nessa manhã. A Bíblia vai dizer que há o ministério do profeta Elias sobre a terra. E quando está terminando o seu ministério, o seu tempo, a Bíblia disse que ele está dentro de uma caverna e ele acha que é o último profeta, que não há outro além dele que não se prostrou diante de Baal. O próprio Deus em elementos vai passar e depois uma voz mansa e suave vai falar com ele, dizendo que ainda tem sete mil que não se dobrou na presença de Baal. Ainda tem sete mil que é fiel ao Senhor. Deus vai dar uma direção a Elias para que ele saia da caverna e vai ungir, vai colocar alguém que ficará depois do seu ministério, exercendo a obra de Deus. A Bíblia vai dizer no livro de Primeiras Reis, capítulo 19, no verso 19, 18 a 19 e a seguir. A Bíblia vai dizer que quando está passando Elias, ali está Eliseu, que ainda não é profeta. E a Bíblia vai dizer que Eliseu está com doze juntas de boi. E sobre essas doze juntas de boi, ele está no arado, cuidando do campo. E quando o profeta Elias passa sobre ele, lança a sua capa, ele entende que Deus está o chamando. Ele sente o toque do chamado. Ele não recebe o são para isto, nem o profeta profetizar na sua cabeça. Mas, todavia, quando ele sente, a capa sendo lançada sobre ele. A Bíblia diz que ele entende que Deus está o chamando. E nós começamos a ver aqui, que Eliseu, para se tornar profeta, ele vai dizer a Elias, permita eu ir na casa dos meus pais. Permita eu despedir deles. Já entendemos aqui, que uma grande obra, para eu me levantar na terra. Primeira coisa que eu preciso, colocar em ordem a minha casa. Não tem como eu ir levantar alguém, se dentro da minha casa está em destruição. Não tem como eu estender a mão, para dizer a alguém, Deus é contigo. Se dentro da minha casa, nada está bem. Para nós estarmos em posição, ele levantar alguém. Eu preciso examinar o quadro da minha casa. Eu preciso ver como está lá dentro. Eliseu, para ir, ele quer despedir da sua família. Porque o ministério não é aqui. Ministério é dentro da nossa casa. Aonde oculto a Deus. Aqui eu vim trazer o meu sacrifício. Mas na minha casa, é o lugar aonde começa o ministério. É onde alguém vai dizer, eu estou pronto a te ajudar. Porque muitas vezes queremos tratar pessoas bem. Mas em casa, não está em harmonia. E a Bíblia vai dizer, que o profeta Elias disse, vai. E ele vai despedir. E ao despedir, ele vai pegar uma junta de boi. Juntamente com o seu ofício do arado. E ele vai ali prestar um culto ao Senhor. E depois, diz a Bíblia, que inicia o ministério do profeta Eliseu. O ministério do profeta Eliseu não é o como do Elias. Elias profetiza sobre o pecado de Israel. Mas o profeta Eliseu. É alguém que cuida dos necessitados. É alguém que está com as mãos prontas a ajudar alguém. É alguém que não se importa com uma condição financeira. Ele está pronto a dizer, eis-me aqui. Eu estou pronto a te ajudar e quero ver a bênção de Deus sobre a tua vida. Entenda que o teu ministério não será igual àquele que está do teu lado. Tem pessoas que precisam entender. Que você não pode fazer semelhante a outros. Deus tem um nível e uma altura com a sua vida. E Ele quer te usar na medida certa. Talvez você não prega a palavra. Talvez ninguém te vê. Mas quando você dobra o seu joelho em oração. E clama por alguém. Você está exercendo o teu ministério. Arachobre. Nós achamos que o fato de eu ter um cargo. Eu vou ser usado. E o Senhor está dizendo. Eu te uso na porção que eu te dei. No nível que eu te dei. Se eu te chamei para orar, ora. Se eu te chamei para expulsar demônio, expulsa. Se eu te chamei para pregar, prega. Mas não te importa. Faça como Deus te mandou. Arachobre. E nós vamos entrar no livro de 2ª Zez, capítulo 4. E vamos ver aqui o ministério do profeta Eliseu. A Bíblia diz que no capítulo 4. Ele vai estar de frente com uma mulher que os seus filhos. Pode ser levado cativo. Porque os credores estão batendo na porta. Nós vamos ver também ele dizendo a Sunamita que ao tempo determinado Deus dará a ela um filho. E nós vamos observar também aqui que este homem começa a ser observado. Homem e mulher de Deus é observado por onde passa. Aonde nós passamos, alguém olha para nós e diz. Realmente é um homem e uma mulher de Deus. Porque não é a veste que vai dizer isto. É os nossos frutos. É o nosso caráter. Não é o fato do meu cabelo ou daquilo que eu estou vestindo. Que vai me qualificar com alguém que é um homem e mulher de Deus. Arachobre. Homem e mulher de Deus é quem tem uma vida piamente no Senhor. Que vive em fidelidade com o Senhor. Arachobre. A terra está nos observando. E está querendo ver em nós algo diferente. E esta mulher observa este homem. Eliseu. E nós vamos ver que ele está quando passa sobre esta cidade. Aonde está a tsunami. Ele vai ficar no quarto. Ele vai estar sendo cuidado por alguém. E quem está sendo cuidado e quem tem amigos. Deus não quer sair do seu conforto. Aí vem Deus. Meu amado. Começa a mexer na nossa estrutura. Para que nós viemos nos levantar. Porque Deus está olhando para nós dizendo. Eu tenho uma obra contigo. Mas não quero simplesmente você assentado. Eu quero que tu tomem uma posição em se levantar na minha presença. Deus começa a mexer na estrutura. Porque nós nos acomodamos como aquilo que é bom. Nós nos acomodamos como amigos. E o Senhor está dizendo. Avança. Tu precisa continuar caminhando. Não mandei tu parar. Eu quero que tu continua caminhando. Na arachobre. Eu ainda tenho uma obra contigo. Na arachobre. Aí diz a Bíblia. Que em Gilgal. Vai vir uma fome. Estou vendo Deus. E a Bíblia vai dizer que. Na arachobre. O profeta Eliseu está retornando a Gilgal. Quer entender isto? Tem momento que nós precisamos retornar a alguma situação. Que ficou pendente. Tem momento que nós precisamos analisar e ver. Que para eu avançar novamente. Eu tenho que retornar ao nível que Deus quer que eu volto. Voltar não é pecado. Agora quando eu continuo achando que tudo está bem. Aí a minha consciência está neutralizada. E eu acho que da forma que está. Deus é obrigado a me abençoar. Mas eu não quero parar para me refletir e dizer. Eu preciso voltar. Porque Deus quer tratar comigo e com alguém. A Bíblia diz que o profeta volta a Gilgal. E quando ele chega ali. Há uma fome muito grande. Ali tem a escola dos profetas. Ali tem cem homens. homens que estão sendo preparados para o seu ofício. Homens que estão sendo capacitados para o seu ofício. Era alguém que conhece a palavra. Era alguém que ia aprender os preceitos. E a Bíblia vai dizer que tem fome ali. Não é o fato de eu ser homem e mulher de Deus. Que muitas vezes a crise vai chegar na minha casa. Por mais que eu seja mulher e homem de oração. Há momentos que Deus quer me ensinar. Nas crises que eu vou passar. Na arraxombre. E a Bíblia vai dizer. Que sabendo ele que tem fome ali. Guarda isto amadas. Para quem precisa agora. A Bíblia vai dizer. Que o profeta. Eliseu. Vai olhar para o moço e vai dizer. Pegue uma panela. Coloca o lume. A panela tem que ser grande. E faça um caldo nela. Agora veja bem. A responsabilidade. Estou vendo. Vai ser delegada para quem anda com Eliseu. A responsabilidade. Não vai ser delegado a outro. Se alguém anda. Meu amado. Se alguém anda comigo. Talvez ele não tem nenhum título. Nenhum cargo. Mas ele se dispôs a andar comigo. Ele tem que estar no mesmo sentimento. Ele tem que estar na mesma convicção. Não adianta querer andar comigo. E dizer. Eu sou amigo dele. Apenas. Porque eu quero ser visto. Narachobre. Eu preciso entender. Que o meu ombro. Vai ter que servir. Para quem está do meu lado. Tu entende isto? Narachobre. Porque não tem como eu andar com uma pessoa. Que não tem. A mesma fé. Que não crê naquilo que eu creio. Nós temos ajuntamento de pessoas. Mas nem todos concordam. Com aquilo que Deus vai fazer nas nossas vidas. É por isso que tem momento. Que Deus se cala na igreja. Deus não usa nenhum profeta. Para falar conosco. Porque a profundidade daquilo que Deus tem. Se alguém ouvir. Vai dizer. Que é isto? Você. Tu não é capaz para isto. Aí o Senhor coloca pessoas. Que está no mesmo nível. Na mesma concordância. Porque não adianta-se esse trabalho aqui. Que está sendo realizada. Se todas não concordasse. Como é que ficaria? Para ser realizado um trabalho. Todos tem que estar em concordância. Todos tem que estar no mesmo propósito. Agora se Geazim está andando com Eliseu. E ele recebe a ordem. Porque a ordem foi para Geazim. Por que que outro vai se levantar? Porque quando você lê a palavra de Deus. Diz que ele dá ordem ao moço. Quem é o moço? Geazim. Mas um homem. Vai se levantar. Sabe o que é isto? Terceirizar a obra de Deus. Deus. Meu amado. Chamou você para fazer. E você quer delegar para outro. Não chamada a seu. A obra vai ser bem feita. Se o Senhor permitir. Que a benção dele esteja sobre ti. E você esteja debaixo. Meu amado. Debaixo da benção da liderança. Compreende isto? Quem está debaixo de liderança. Debaixo de ordem profética. O mal pode tentar querer nos atingir. Mas há alguém que está dizendo. Quando eu te abençoo. E tu vai fazer a obra. E Deus vai ser contigo. Arraxou. Só que a Bíblia vai dizer. Guarda isto aí agora. É para quem precisa. A Bíblia vai dizer. Que alguém escuta. Tem pessoas que escuta. Tem pessoas que escutam muito. Tem momento em nossa vida. Que precisamos ser pessoas. Que tem segredo. Conosco e Deus. Não dá para contar para ninguém. Tem sonhos que Deus nos revela. Ou palavra profética. Que Deus fala conosco. Que não é para ser contado para ninguém. Não é para postar em Facebook. Não é para ninguém saber. É muito profundo o que Deus vai fazer. E tem pessoas. Quando aproxima de nós. Dizendo ser amigo. É amigo. Porque quer saber. O que Deus tem na sua vida. É amigo. Porque quer saber. Se Deus é contigo. Deus está dizendo para ti. É necessário. É necessário fechar a porta da tua casa. É necessário. É necessário. Você vigiar. Porque tem coisas. Que é para estar na tua mão. Não na mão do teu próximo. E o teu próximo. Que tem o espírito de inveja. Sabendo o que Deus tem na sua vida. Ele vai querer fazer. Para ganhar créditos. Aí o Senhor está dizendo. Para ti. Tenha autoridade. Tira de ti. Esse vitimismo. Achando. Eu não sou capaz. Para isso. Você é. Se a presença de Deus. Está na sua vida. Você é capaz. Para a glória de Deus. Arachobre. Te amo. Amado. Ele está aqui. O desejado. De todas as nações. Está aqui. Arachobre. 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 Alguém escuta. Porque para este homem. A Bíblia diz que um homem. Vai ao campo. É porque alguém escuta. O segredo nosso. Não é qualquer um que escuta. Arachobre. Se alguém está com o seu segredo nas suas mãos. É porque você falou. Se preserva. Se preserva. Se mantenha na torre da vigilância. Meu amado. O projeto que Deus colocou em suas mãos. É muito grande. Não conta. Não conta a ninguém. No tempo de Deus. No relógio de Deus. Vai acontecer. Na tua vida. Diz o Senhor. Que está aqui. Arachobre. Aí a Bíblia diz que alguém vai ao campo. Aonde? No campo. E ali ele vai ver. Barras. Ou baras. Bravas. A semelhança. Desta erva. É como se fosse uma laranja grande. Guarda isto. A aparência dela. Estou vendo. É bonita. Mas o que tem dentro dela. É veneno. Tem coisas que parecem ser Deus. Tem aspecto de ser Deus. Mas dentro tem coisa que nos contamina. Quando eu tenho o discernimento. Eu não sou enganada com nada. Porque Deus revela. Não é que a irmãzinha não agiu. É que o Senhor falou para ela. Eu te mostrei. Mas eu quero que tu fica quieto. E não te preocupas. Porque este veneno não vai entrar na sua casa. Não vai atingir a tua vida nem o teu ministério. A Bíblia diz que ele vai e coloca sobre a sua veste. Ele traz muito. Multidão não é sinal que tem coisa boa. Não quer dizer que Deus está. Ai, irmã Miriam. Mas se eu estiver com eles. Deus vai fazer não, filhos? Se o Pai, o Filho e o Espírito Santo estiver com você. Você vai fazer em nome de Jesus. E a obra vai ser feita. A raçobre. A aparência parece ser. Mas dentro é sepulcro caiado. E o Senhor está dizendo. Eu te dou discernimento. Para que o mal não chegue na tua casa. Para que quem andar contigo ande no mesmo Espírito. Diz o Senhor que está aqui. O que Deus vai falar aqui agora é segundo a revelação da palavra. Se até aqui tu comeu a tua parte. Glória a Deus por isso. Mas Deus ainda quer tratar como alguém. E é como ministério. De pessoas que estão aqui pronto. A dizer ao Senhor. Eu decidi me levantar por alguém. A Bíblia vai dizer. Estou vendo, amado. A unção dele está aqui. A raço. Que este homem. A raça. A raça. Além dele pegar e colocar sobre a sua veste. E é muito. Ele traz. Guarda isto agora. Ele vai chegar. Guarda isto. Vai começar a cortar. Você ama a Bíblia e já leu isto. Vai começar a cortar. Depois que ele corta. Estou vendo. Ele vai colocar dentro da panela. Mas não tinha alguém responsável pela panela. Não tinha alguém que tinha ordem. Para aquele ofício. Como é que outra pessoa vai querer colocar a mão aonde o Senhor diz. Mas quem tem que colocar as mãos é ela. Tu entende isto? Por que alguém quer bagunçar. Por que alguém quer bagunçar? Desculpa o linguajar da minha palavra. Quer bagunçar com o teu ministério. Com o teu nome. Com o teu caráter. Como é que nós não respeitamos pessoas? Eu acho que eu dependo simplesmente só da bênção de Deus. Não. Se Deus colocou alguém sobre a liderança na sua vida. Este alguém merece respeito. Porque quem é para fazer. Foi preparado para fazer. Ninguém caiu de paraquedas aqui. Teve que ter um processo. Meu amado. Para isto. Ninguém chegou aqui dizendo. Eu quero fazer. Deus foi capacitando. Não sou eu que escolhi. Foi Deus. Simplesmente eu estou obedecendo a ordem de Deus. Não era sobre. E por que nós não respeitamos? Ai, era sobre. Coisa linda de Deus. Não era sobre. Te amo. Ai, ia cair. Posso continuar, amadas. Rachão. Ele vai colocar a mão. Aonde não é para colocar a mão. Mas, irmã, eu estou trabalhando. Está, mas Deus não mandou. Porque eu entendo até onde eu chego. Se Deus mandou chegar até a porta, é até a porta. Se Deus mandou subir no altar, é até o altar. Eu tenho discernimento para entender até onde eu chego. Eu não sou como uma criança. Eu não sou como uma criança. Que chegue e se assento em qualquer lugar. Eu sei o meu lugar. Eu sei até onde eu posso ir. Estou vendo Deus. É difícil da glória. Eu sei. Porque nós fazemos. Não estou entendendo nada. Mas Deus sabe com quem está falando. Ele corta, coloca na panela. Oh, amado. Respeitando. As irmãs que estão no altar. Desfarce do meu eu. Para entregar o que Deus está mandando. Te amo. Tem coisas da liderança. Que não competem a igreja. O que é aqui. É aqui. Não é aí. Tem situações. Que nós precisamos. Nós precisamos colocar limite em pessoas. Porque na minha casa eu posso fazer de qualquer jeito. Mas aqui não. A Bíblia desguarda os teus pés. Quando entrar na minha presença. Aqui não. Quem manda aqui é Deus. O Espírito Santo. Que efetua a obra. Aqui está entendendo. O que Deus está dizendo. O que Deus está dizendo. Nesta narachobre. Narachobre. Que manai. Coisa linda de Deus. Mas o atrevido. Mas o atrevido. Meu amado. Eu sinto ele aqui. O atrevido. Quer colocar a mão. Aonde não recebeu ordem. Para colocar as mãos. A igreja. A igreja começa a sofrer com isto. Porque os valenjos. Que é chamado. Para se pôr na brecha. Não quer fazer isto. Nós dizemos que temos tantos amigos. Mas com quantos é que você conta mesmo? Amigo que sorri é fácil. Narachobre. Amigo que diz que te amou. Por causa da tua posição. É fácil. Mas eu quero ver se realmente. Até um amigo na hora da dor. Porque meu amado Deus. Narachobre. Jesus me cobre com teu sangue. Narachobre. Porque amigo. Não tem ciúme. Quando Deus está te usando. Quando Deus está te levantando. Quando Deus está te honrando na terra. Não tem ciúme. Narachobre. Ele é lindo. Narachobre. Ele passa. Coloca. Colocitas. Te amo amado. E depois que está pronto o caldo. Alguém vai se servir. Nós estamos vivendo uma época. Em que tem tantas pessoas dentro da igreja. Morto. Aspecto de vivo. Canta. Parece que está bem. Parece que está morto. Te amo Deus. Narachobre. 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 Por que? Por que não teve discernimento. Vivemos uma época em que Deus só fala em profecia. Palavra. Menosprezamos ela. Nessa pandemia. Difícil pegar na palavra. Narachobre. E o Senhor dizendo. Eu quero falar contigo. Tu permitiu a morte chegar na sua casa. O veneno entrar. E a Bíblia diz que depois que alguém toma vai dizer. Homem de Deus. A morte na panela. Tem pessoas. Só vai respeitar o homem e mulher de Deus. Quando vê que ele prejudicou a sua própria vida. Aí corre atrás do homem e mulher de Deus. E por que que Deus não mostrou para o profeta. Porque tem certas coisas dentro da panela. Que Deus não revela que vai acontecer. Deus poderia usar o profeta e dizer. Olha estou vendo. Que alguém está colocando as mãos aonde. Não é para colocar as mãos. E isso vai causar veneno e morte. Mas Deus não mostra. Deus não poderia ter evitado esta situação. Poderia. Mas tem certos momentos que Deus permite. Que os homens agem. E nesse agir. Deus mostra quem é quem. Deus mostra quem é que está do teu lado. E quem realmente não está. Narachoubre. Deus poderia ter intervido na situação. Mas Ele não fez. Porque tem certos caráteres. Que é mostrado no meio. De situações. Meu amado. Que confronta. Estou vendo Deus. Narachoubre. Levanta as tuas mãos para cima. Já estou terminando pelo tempo proposto. Como eu te amo. Estou segurando aqui amadas. Porque tem pessoas que estão dizendo. Que não estão entendendo nada. Mas estão entendendo tudo. Que não estão entendendo nada. Homem de Deus A morte na panela Vai entrar pessoas aqui Pra ter que se reconciliar aqui na frente Vai entrar pessoas aqui Para pedir perdão E não somente pessoas vão entrar Mas quem ainda são congregados nesta casa Para receber Cura, meu amado, e libertação O homem de Deus vai ter que orar pela tua vida Você que me escuta em casa Deus te parou para tu ouvir Deus parou nós para ouvir nesta manhã Quando eu não estou debaixo de ódio profética A benção não me alcança E Deus está esclarecendo aqui Dizendo No altar ninguém mais toca Porque a mão de Deus está aqui Ele não faz separação de pessoas Mas ele tem nível de altura Para pessoas que estão aqui Diz o Senhor dos Exércitos Feche os teus olhos Termino aqui O homem de Deus vai chegar e diz Tem farinha aí? Vão dizer tem Pegue um pouco desta farinha E deita sobre a panela Que é farinha Farinha se faz pão O que é pão? Pão é palavra Igreja que tem palavra Tem discernimento Igreja que tem palavra Não come qualquer coisa Igreja que tem palavra É curada É liberta Pelo poder do Espírito Diz o Senhor Que está aqui Tu vai levar o pão da vida Hoje para tua casa E diz o Senhor Eu vou entrar lá E vou curar E vou repreender Aquilo que é morte Na tua casa Diz o Senhor Que está aqui Na rachou Com a tua mão erguida E pegue Pegue este maná A primeira cura aqui É para a tua vida A tua alma Nesta manhã Deus está dizendo Eu curo os teus sentimentos Eu curo a tua alma Eu curo o teu emocional Porque eu estou te encorajando Hoje a ficar em pé Porque vidas vão ser curadas Através de ti Diz o Senhor Diz o Senhor Diz o Senhor que está aqui Não vai te faltar o Espírito Não vai te faltar a presença dele Não vai te faltar pão Jeová está dizendo Eu te uso para esclarecer algumas situações Porque através de ti Eu vou colocar certas coisas no lugar Mas não tenhas medo Em guerrear na terra És tu escolhida A unção do Espírito está sobre ti Com a tua mão erguida Fale com ele aí agora O Espírito está sobre ti A Sally AすÃo do Espírito está sobre ti Eu tenho você Não temπu Eu tenho você Eu tenho você Eu tenho você A CIDADE NO BRASIL